O que é o pé do céu? Eu sou a vida, eu sou a vida Amém Que divina e que vem Eu era pobre e preta Por assim de novo Desmorrer de nada Fiz pra tudo O delegado Afinado de terra De novo Sua vacuna Sua Viver Eu quero na mente Tua presença Sete Vindo No passado Viver Eu quero na mente Sua presença Viver 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 No passado Viver 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 Tira o mar Que isso vai! Tira o mar! Tira o mar! Tira o teu nome a todo o tempo Me deu luz de talento A ti eu sou um fraco Ó meu Senhor Só pra quem fez parte Vou me passar por o meu céu Me pode pular, não Eu te vi, sou livre Tô pensando Tira em guardo Te vi, l Denver Tira em guardo Tá before Tira em guardo Que isso vai! Beritura Tu vou me passar por ó Chat Eu te vi Tira em guardo Tira em guardra Tira em guardo Tira em guardo Amém. 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 Amém.